Retomando aqui o nosso trabalho, vamos iniciar mais alguns temas do nosso livro Obras Póstumas, já chegando no final dele, infelizmente porque é um livro bastante prazeroso de se estudar, e vamos entrar hoje num texto que fala sobre a imitação do Evangelho. Bom, antes de falar sobre esse livro, ou sobre esse texto, eu vou pra Revista Espírita do mês de abril de 1864, quando Kardec anunciava a venda da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente vai conhecer um pouquinho do que é esse livro, que aliás, é um livro que nós vamos estudar assim que terminarmos o nosso livro dos médiuns, o livro dos médiuns, terminando aqui o Obras Póstumas, nós vamos iniciar o livro Depois da Morte, obra de Léon Denis, e depois, assim que acabar o livro dos médiuns, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente já vai tendo uma ideia da importância desse livro, embora todos nós já conheçamos um pouco do seu conteúdo, nós desconhecemos um pouco da história, a história desse livro, da sua elaboração, do seu planejamento, do seu próprio lançamento também. Então a gente vai conhecer um pouquinho agora, já aproveitando a deixa, que nós estamos já chegando, nos aproximando, já estamos nos aproximando do encerramento do nosso livro dos médiuns, para começar esse outro. Então vamos lá, Kardec coloca, biografia, à venda, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Por Allan Kardec, com esta epígrafe, fé inabalável, só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então isso aqui nada mais é do que uma propaganda que Kardec está fazendo, do lançamento desse livro. Abstemo-nos de qualquer reflexão sobre esta obra, limitando-nos a extrair da introdução a parte que indica seu objetivo. Podem dividir-se em quatro partes as matérias contidas nos Evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e o ensino moral. As três primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandartes sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originaram nas questões dogmáticas. Isso falando das questões morais. Quando você fala sobre amor, sobre paciência, tolerância, caridade, nenhuma religião entra em contradição. Todas elas falam a mesma língua. Agora, quando a gente já fala sobre a vida de Jesus, sobre as suas profecias, as suas predições, o contexto histórico, isso tudo sempre é tema de controvérsia, né? Os atos comuns do Cristo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo se preocupa principalmente com essa questão moral. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que existe de cada um a reforma de si mesmo, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será o objeto exclusivo dessa obra. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos se proclamam, todos lhe proclamam, a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está em grande parte na dificuldade que apresenta o entendimento do evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. Ou seja, a linguagem dos evangelhos, falados por parábolas, linguagem com palavras que normalmente fogem do cotidiano, acabam muitas vezes sendo decoradas, adoradas, mas muito pouco compreendidas. Exatamente por falar por provérbios, cada um fala por parábolas, cada um faz a sua própria interpretação. Então, nesse caso, então, aqui a gente vê que o evangelho, segundo o espiritismo, vem falar com todas as letras, com toda clareza, com toda objetividade, aquilo que ele pretende. A forma alegórica e intencional, e o intencional misticismo da linguagem, fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhes despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, se lhes apanhar o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo e moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto, cabe dizer-lhe-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples peção proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse pela ausência dos acessórios e das circunstâncias que lhe foram enunciadas. Aqui ele está dizendo o seguinte, que grande parte daquilo que o Evangelho traz para nós, principalmente nas citações de Jesus, nos exemplos, nas parábolas, eles possuem elementos e uma linguagem característica daquela época, que hoje, para nós, acaba mudando, perdendo bastante desse conteúdo, exatamente porque foge da nossa realidade. Se nós fôssemos contar hoje parábolas relacionadas com o nosso cotidiano, nós nos utilizaríamos outros elementos. Não falaríamos mais de gente que joga rede de pesca, não falaríamos mais de pastores, porque nós não temos mais esses pastores, falaríamos de uma outra realidade, de um outro contexto. Por isso, então, naquela época, ela tinha um efeito importante, porque tratava da realidade do cotidiano das pessoas. Hoje já é diferente. Estou lendo a Revista Espírita, Frenha. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra, os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que não se prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Aqui Jesus, Kardec lembra aqui do Evangelho, nós temos aí que Jesus foi para um lado, depois foi para o outro, antes disso ele tinha ido para o outro, então a gente começa a perceber uma evolução cronológica da história do Evangelho, que acaba se tornando muitas vezes polêmica. Onde ele foi, como ele foi, que dia ele foi, quando ele voltou, e no meio dessa história toda, dessa mobilização desses dados, nós temos aí os ensinamentos morais. Então nós podemos observar, e poderemos observar também, que no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não há nenhuma preocupação por se tratar de geografia, por se tratar de datas, se há controvérsias, se não há controvérsias, simplesmente, ou focando principalmente nessa parte moral, principalmente. Então ele diz assim para nós, Então ele faz uma citação, coloca ali o versículo, o capítulo e o versículo da Bíblia, onde nós podemos encontrar qual é o livro, o capítulo e o versículo, onde nós podemos encontrar aquela informação apenas a título de consulta. Esse, entretanto, seria um trabalho material, que por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras, e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer, com a ajuda dos Espíritos bons que nos assistem. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia, e dos autores sacros em geral, são só ininteligíveis, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte, se eles apreendam o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer, os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor, o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda parte na Antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobrem os vestígios, os escritos nos escritos, nas crenças e nos monumentos. É essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos dilataram em vários países, e por diferentes médiuns. Aqui ele lembra das instruções dos espíritos. Então ele pega o trecho da Bíblia, que considera relevante, faz ali uma explanação, naturalmente com a inspiração vinda do mundo espiritual, e depois com as próprias instruções dos espíritos a respeito de cada tema. Se elas fossem tiradas de uma única fonte, houveram talvez sofrido uma influência pessoal, ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos, e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Essa obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações, já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promano dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à imitação do Evangelho. Então isso aqui foi a propaganda que Kardec fez, tirando alguns trechos da introdução desse livro, falando um pouquinho sobre o seu objetivo, falando um pouquinho sobre a sua elaboração, o seu conteúdo de modo geral. E aqui na Revista Espírita, no meio do ano de 1863, em agosto, portanto ali no tempo em que Kardec estava elaborando o Evangelho segundo o Espiritismo, já que como a gente viu aqui, a propaganda veio no mês de abril de 1864. Aliás, agora, no ano de 2014, nós teremos a comemoração dos 150 anos do Evangelho. Estamos comemorando os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente agora, no mês de abril. Então, 150 anos, um século e meio. E aqui então, nesse trecho do livro Obras Póstumas, nessa mensagem, que fala de agosto de 1863. Portanto, ali nós temos quatro, sete, sete, oito meses antes do lançamento desse livro. Pois é, André, dá para você trabalhar bastante coisa. Aqui, dá uma consultada depois na Revista Espírita, anota aí esses dados. Revista Espírita, abril de 64, depois, Obras Póstumas, aqui a mensagem da imitação do Evangelho. Dá para você formar ali uma cronologia, contar um pouco da história, é muito legal. Dá para explorar bastante. Então, aqui nós temos Imitação do Evangelho. Esse foi o nome original, a gente já comentou sobre isso, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, antes de ser Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, era a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec coloca uma nota para nós aqui. Vamos entender um pouco dos bastidores, como esse livro começou a ser elaborado. Eu não havia dito a ninguém o assunto do livro no qual eu trabalhava. Conservava o título tão secretamente que o editor Sr. Didier só o conheceu quando dá impressão. Esse título foi, a princípio, na primeira edição, Imitação do Evangelho. Mais tarde, por causa das reiteradas observações do Sr. Didier e de algumas outras pessoas, ele foi mudado para o Evangelho segundo o Espiritismo. As reflexões contidas nas comunicações seguintes não podiam ser, portanto, o resultado das ideias pré-concebidas do médium. É isso, então, como Kardec colocou. Essa mensagem que veio, essa resposta que veio do plano espiritual, ela mostra a sua autenticidade, porque Kardec mantinha quase que as sete chaves as informações e o conteúdo desse livro. Inclusive, nem o título as pessoas sabiam. Depois que souberam, começaram a argumentar, porque trazer a palavra Imitação do Evangelho certamente diminuiria a sua importância, porque ele era uma mera imitação. E dentro daquele contexto histórico, seria uma imitação de baixo nível ainda por cima, porque sofreria grandes ataques e tudo mais. E aí, então, mudou para o Evangelho segundo o Espiritismo. E conforme mesmo, até mesmo o título para nós, acaba sendo muitas vezes decorado, mas pouco compreendido. porque a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa isso? Que é o Evangelho analisado segundo a visão do Espiritismo, que traz por bases a reencarnação, a lei de causa e efeito, a continuidade da vida no mundo espiritual, a existência de Deus, a comunicabilidade com os Espíritos. Então, dentro desses pilares e de outros, nós, então, olhamos o Evangelho e começamos, então, a tirar, a extrair dele os seus ensinamentos a partir da nossa perspectiva. Porque nós temos o Evangelho visto pela visão católica, tanto que nós temos uma Bíblia católica, nós temos o Evangelho visto à luz dos evangélicos, nós temos o Evangelho interpretado, né, à luz do Espiritismo. Então, cada um faz a sua própria interpretação. Tanto que se vocês forem às livrarias, e procurarem livros religiosos, vocês terão uma Bíblia católica, que tem ali alguns livros a mais no Antigo Testamento, vocês terão a Bíblia evangélica, trazendo, inclusive, ali a sua linguagem. Nós teremos também agora o Evangelho, só o Evangelho, né, que não é toda a Bíblia, não é nem o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento, são trechos do Novo Testamento que dizem respeito a essas questões morais e interpretadas à luz do Espiritismo. Por isso, então, nós vemos ali, né, que cada um faz ali a sua própria interpretação. As reflexões contidas nas comunicações seguintes não podiam ser, portanto, o resultado das ideias pré-concebidas do médium. Kadek traz para nós aqui a pergunta, o que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Que era exatamente o Evangelho. Resposta, este livro de doutrina terá uma influência considerável. aí aborda questões capitais e não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções. Até aqui a gente começa. O que significa a vida prática das nações nele aurirá excelentes instruções? O dia a dia das pessoas nos seus relacionamentos sociais, nos seus relacionamentos familiares, na relação que tem com as riquezas, com as dificuldades, o dia a dia das pessoas, o fato de você sair de casa para trabalhar, se relacionar com as pessoas do seu trabalho, receber o seu salário, ir para casa, sair para as compras, para a sua diversão. As nações terão nesses ensinamentos uma base onde você começa a refletir. Questões da sua família, honrar ao vosso pai e à vossa mãe, falar sobre a relação entre irmãos, falar entre a relação entre subordinados e superiores, dentro do ambiente profissional, falar sobre as dificuldades das dores que nós enfrentamos, falar sobre questões das nossas relações com os nossos amigos e com os nossos inimigos, tudo isso relacionado, tudo isso tratando de questões do cotidiano. E se nós tivermos por base essas instruções, certamente nós modificaremos significativamente o nosso modo de agir, como tem feito para nós, que somos estudantes da doutrina espírita e também somos estudantes que se esforçam para pôr em prática aquilo que nós aprendemos. E continua, fizestes bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida deve ser destruída. A Terra e suas populações civilizadas estão prontas. Já há bastante tempo que os amigos de Alentúmulo a rotearam, a rotearam, lança, pois, a semente que te confiamos porque já é tempo que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Isso porque quando se fala penumbra e nevoeiros intelectuais é porque a racionalidade provoca ambições, provoca em nós estímulos ou nos dá estímulos para que a gente elabore estratégias, para que utilizemos o poder, utilizemos a riqueza, nada de valores, apenas o intelecto. A partir de agora nós começaremos a não só continuar usando o intelecto naturalmente, mas direcionar por princípios morais. Termina a tua obra e conta com a proteção do teu guia, o guia de todos nós e com o auxílio devotado de teus mais fiéis espíritos, em cujo número queira sempre incluir-me. A pergunta, o que dirá o clero? Ou seja, o que dirá o grupo da religião católica quando for lançado esse livro? Porque a princípio nós podemos imaginar, você tem ali o evangelho de Jesus e de repente você vai a uma livraria, uma banca de livros e encontra ali o mesmo evangelho interpretado à luz do espiritismo, que já sofria uma abominação daquela época. Porque até então, a gente lembra o seguinte, que quando lançaram o livro dos espíritos, ele é um livro que trazia teorias científicas, ele é um livro que trazia teorias filosóficas, falava um pouco do mundo espiritual, até aí tudo bem. Mais uma teoria, mais uma nova visão que chegou. Mas a partir do momento em que foi lançado o evangelho segundo o espiritismo, nós já falamos do espiritismo relacionado com Jesus. Aí nós começamos a mexer no formigueiro. Porque enquanto você não falava o nome de Jesus, você era apenas mais uma religião que estava saindo. Agora quando você coloca Jesus no meio, aqueles que adoram Jesus, aqueles que seguem seus ensinamentos, já começam a se sentir incomodados. Com que autoridade vocês falam em nome de Jesus? Como é que vocês ousam falar no nome de Jesus? E naqueles debates que a gente já ouviu, que eu já comentei com vocês inclusive, muita gente já disse assim, o Jesus que vocês estão falando não é o mesmo Jesus que eu falo. Porque o meu Jesus não pensa nessas coisas que vocês falam. Então nós começamos aquela questão de propriedade intelectual, propriedade até mesmo corporal. Ele nos pertence, mas não pertence a vocês. E foi esse tipo de provocação que o evangelho segundo o espiritismo causaria naquele momento. Porque até então a igreja falava assim, esses malucos estão mexendo com o espírito. Agora falar de Jesus, não. É essa a grande bagunça que aconteceu naquele período. E é o que Kardec coloca agora. O que dirá o clero? Resposta, o clero gritará, heresia, porque verá que nele atacas decididamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ele apoia sua influência e seu crédito. Então aqui não apenas falando diretamente de Jesus, mas mudando a interpretação dos ensinamentos que ele trouxe. Quando fala sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, sobre aquilo que você fez no passado, que você sofre na atualidade, que você terá novas oportunidades de se regenerar através das novas experiências que virão, etc, etc. Fala sobre os inimigos espirituais, sobre os inimigos físicos e tal. Então isso tudo você fala de Jesus e muda a interpretação daquilo que ele falou. E isso vai contra as bases da religião então dominante. O Bras colocou o argumento é sempre o espiritismo inventou outro evangelho, mas isso porque nunca leu ele. Exato, né Bras? É daí pra pior. Porque ele inventou outro, porque ele distorceu, porque ele trouxe um ensinamento equivocado e como essas são vários argumentos contra o próprio o espiritismo, né? E continua, ele gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que pela publicação do livro dos espíritos, do qual a rigor podia aceitar os dados principais. Ou seja, o livro dos espíritos quando foi publicado foi interessante pra algumas classes. Agora, falar de evangelho já é outra história. Você mexe com paixões, você fere a crença das pessoas, você viola aquilo que elas até então acreditavam. Acreditavam, né? E continua, o anátema secreto, ou seja, a mentira secreta, se tornará oficial. E os espíritos serão rejeitados como foram os judeus e os pagãos pela igreja romana. Por outro lado, os espíritos os espíritos verão seu número aumentar em razão dessa espécie de perseguição, sobretudo vendo os padres acusarem de obra absolutamente demoníaca uma doutrina cuja moralidade brilhará como um raio de sol pela publicação mesma do teu livro e daqueles que se seguirão. E aqui lembra mais uma vez, né? A mesma condição que aconteceu no alto de Barcelona, que era exatamente o efeito contrário, né? Fez-se a provocação através da queima daqueles livros despertando ainda mais o interesse daquelas pessoas. A mesma coisa aconteceu os espíritas sendo perseguidos e aí então tendo o maior número de seguidores porque despertou a curiosidade. Aliás, a gente já contou essa história mas só pra gente poder repetir Kadeck lançou na revista Espírita uma orientação àqueles que estavam começando a se aproximar do espiritismo. Quando essas pessoas se aproximavam elas naturalmente eram, em sua maioria de origem católica elas começaram a sofrer perseguições começaram a sofrer rejeições dentro da igreja. Porque elas entravam imaginemos assim aquela cena que aparece naqueles filmes naquelas séries de televisão quando uma pessoa estranha com um comportamento estranho com um pensamento estranho entra num ambiente religioso. Todo mundo começa a olhar pra trás pra cara dela ela vai se sentar as pessoas se afastam aqueles que estão na frente liderando a religião um padre um pastor começa então a apontar a pessoa e ela se sentia constrangida em comparecer naquele ambiente exatamente por esses ataques aquelas pessoas que eram amigas que tomavam chazinho comecia comia aquele bolo de fubá pararam de acontecer não vieram mais os convites as crianças já não poderiam conviver mais junto isso era o que acontecia naquela época foi aí então que Kardec percebendo esse tipo de comportamento começou então a se interessar e aí então numa das edições da revista espírita ele lançou uma orientação pra que as pessoas fizessem o culto no lar e aí então ele falou vamos fazer o culto no lar todo domingo de manhã Kardec recomendava domingo de manhã você pega então o evangelho segundo o espiritismo você leia faça uma reunião familiar ele ensinou por exemplo ele fez uma destrinchou o pai nosso que cada um dos versos do pai nosso ele trazia pra nós uma interpretação como nós espíritas deveríamos compreender aqueles ensinamentos foi aí então que surgiu o evangelho no lar como um resultado daquela perseguição daquelas pessoas que não podiam mais frequentar a missa não podiam mais frequentar um culto que eram pessoas religiosas porque como eu já falei pra vocês Kardec mesmo orientava que você poderia continuar frequentando a sua igreja e ao mesmo tempo com estudar filosofia espírita porque a doutrina espírita não tinha preocupação de te impedir de professar a sua fé só que as pessoas daquele ambiente onde ela frequentava não mais poderiam frequentar exatamente porque sofriam aquele bullying vamos dizer assim dentro do ambiente e aí então Kardec falou já que vocês não podem mais frequentar esse ambiente façam o seu culto particular olha só como as coisas vão se desenvolvendo como as coisas vão acontecendo pra que por causa dos efeitos de tudo isso que aconteceu da aproximação das pessoas ao espiritismo a Ziluz lembrou sempre ali eu vivo essa situação todos os dias sou acusada de seguir a doutrina do demônio de estar contaminando a minha casa pois é o Fletcher lembrou aqui na minha casa aqui no Brasil apenas 30 anos atrás tinha sessões espíritas com quebra de copo queima de pólvora e daí pra cima imagina a época que a gente comenta pois é dá pra ver como é que era então a gente sempre tem que analisar que as coisas acontecem na vida das pessoas mexendo com sua rotina mexendo com seu modo de pensar mexendo com seus sentimentos mexendo com suas crenças então não é simplesmente você lançar uma ideia e esperar essa ideia pegar ela traz consequências ela traz repercussões da mesma forma que aconteceu com os cristãos na época de Jesus tinham aqueles que eram os judeus tinham aqueles que seguiam a religião romana aquele politeísmo romano e de repente aparecem os cristãos esses cristãos começavam então a ser perseguidos tanto pelos romanos como pelos judeus tanto que faziam reuniões em cavernas reuniões secretas na casa das pessoas e isso por que? porque é sempre aquilo que vai contra a tradição aquilo que vai contra o comportamento geral das pessoas na época vamos em frente aqui embaixo eis que se aproxima a hora em que te será necessário declarar abertamente o espiritismo tal como ele é e mostrar a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo aproxima-se a hora em que a face do céu e da terra deverás proclamar o espiritismo como uma única tradição realmente cristã a única instituição verdadeiramente divina e humana escolhendo-te os espíritos sabiam da solidez de suas convicções e que a tua fé como um muro de aço resistiria a todos os ataques então aqui já começava a falar para Kardec se prepara porque quando você começar a gritar publicamente que o espiritismo faz a verdadeira interpretação daquilo que foi manipulado durante tanto tempo dos ensinamentos de Jesus certamente ele já estaria se preparando para o ataque que receberia não há dúvida nenhuma o Brás lembrou todas as ideias novas que vem trazer melhora para a terra é recebida pedrada né e lá vem tempestade pois é aproxima-se a hora tá tá aqui embaixo agora entretanto amigo se tua coragem ainda não desfaleceu diante da tarefa tão pesada que aceitaste fica sabendo que foste o primeiro a comer o teu pão branco e eis que a hora das dificuldades chegou sim caro mestre a grande batalha se prepara o fanatismo e a intolerância sustentados pelo êxito de tua propaganda vão atacar-te e aos teus com armas envenenadas prepara-te para tua luta tenho porém fé em ti como tens fé em nós e porque tua fé é daquelas que transportam montanhas e fazem caminhar sobre as águas coragem pois e que tua obra se complete conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do mestre de todos nós que te protege de uma maneira muito particular essa comunicação então ela veio para nós aqui em nove de agosto de sessenta e três logo após nove de agosto de sessenta e três agora quatorze de setembro de sessenta e três também um mês depois Kardec colocou uma nota aqui pequena eu havia solicitado para mim uma comunicação sobre um assunto qualquer e pedido que ela me fosse enviada ao meu retiro em sante andresse sante andresse vem então a comunicação quero falar-te de Paris embora a dificuldade disso não me pareça demonstrada a utilidade disso não me pareça demonstrada uma vez que minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti e que teu cérebro recebe nossas inspirações com uma facilidade com a qual nem tu mesmo suspeitas nossa ação sobretudo a do espírito verdade é constante em torno de ti e tal que não podes negar é por isso que não entrarei em detalhes inúteis a respeito do plano de tua obra que segundo meus conselhos ocultos modificaste tão ampla e completamente compreendes agora porque precisávamos ter-te sobre nossas mãos desligado de qualquer outra preocupação que não a doutrina uma obra como a que elaboramos de acordo como um acordo precisa de recolhimento e de insulamento sagrado isso porque Kardec teve que se isolar de suas atividades para poder se concentrar no desenvolvimento desse trabalho tenho um vivo interesse pelos progressos do teu trabalho que é um passo considerável adiante e abre afinal ao espiritismo a estrada larga das aplicações úteis ao bem da sociedade então falando do dia a dia falando das questões práticas como a gente comentou no início desse texto e não simplesmente falando de palavras bonitas aquelas frases que são colocadas em para-choque de caminhões em portais de instituições religiosas o que a doutrina traz para nós são reflexões puras e verdadeiras do nosso cotidiano e não simplesmente interpretativas pois é Bras dá para imaginar o que era se a gente pensa que aquele indivíduo que faz uma monografia universitária que faz ali uma dissertação que faz ali uma tese um trabalho tão complicado se a gente acha que essas pessoas não dormiam e que essas pessoas se cansavam de fazer esse trabalho imagina então Kardec que teve que se isolar de tudo para trabalhar continuamente dentro desse trabalho e continuando com esta obra o edifício começa a se liberar de seus andames e já se pode entrever sua cúpula desenhar desenhar-se no horizonte continua pois sem impaciência e sem fadiga o momento estará terminado na hora determinada já tratamos contigo das questões incidentes do momento quer dizer das questões religiosas o espírito verdade falou-te dos levantes gerais que acontecem nessa hora essas hostilidades previstas são necessárias para manter desperta a atenção dos homens tão fáceis de se deixarem desviar de um assunto sério aqui vale um comentário paralelo bom dia pessoal que chegou aqui vale um comentário paralelo lembrando que muitas vezes essas convulsões sociais que acontecem no nosso meio em outros países muitas vezes servem como chamativo como chamariz da atenção das pessoas que se deixam levar pelas leviandades e pelas futilidades então o próprio Leão Denis fala sobre isso quando ele comenta sobre a primeira guerra mundial que acabou afetando a França lá em 1914 no início do século XX ele sempre lembra que a França estava simplesmente contaminada pela futilidade pela banalidade pela contaminação moral da sociedade e eis então que essa guerra fez com que todas as pessoas naquela época voltassem sua atenção para a proteção para a sobrevivência para a reconstrução daquilo que faziam daí então que essas grandes turbulências que acontecem no mundo tem esse propósito de chamar as pessoas à realidade pararem de ficar preocupadas em ganhar dinheiro em desfrutar de prazeres as pessoas terão que lutar pela sua própria sobrevivência então aqui fala a mesma coisa naquela época na França no século XIX também aconteciam esses levantes gerais dentro da sociedade sejam levantes relacionados com ciência com filosofia com economia com religião tudo acontecendo naquele período e continua aos soldados que combatem pela causa vão se juntar incessantemente novos combatentes cuja palavra e os escritos causarão sensação e levarão a perturbação e a confusão nas fileiras dos adversários adeus caro companheiro de antanho discípulo fiel da verdade que continua através da vida a obra que outrora nas mãos do grande espírito que te ama e eu venero juramos consagrar nossas forças e nossas existências até que ela estivesse acabada saúdo-te Kardec aqui então faz um comentário depois uma observação e ele diz assim o plano da obra fora com efeito completamente modificado o que com certeza o médium não podia saber já que estava em Paris e eu em Sainte Andresse ele também não podia saber o que o Espírito Verdade havia me falado a respeito do levante do Bispo de Alger e outros todas essas circunstâncias eram bem urdidas para me confirmar a parte que os Espíritos tomavam nos meus trabalhos aqui três pontos importantes para a gente lembrar Kardec quando ele elaborou o Evangelho segundo o Espiritismo ou o roteiro do Evangelho segundo o Espiritismo ele estava direcionado para um tipo de raciocínio talvez uma linha pessoal uma interpretação mais direta das escrituras e tudo mais e de repente ele mudou completamente a direção do seu raciocínio começando a trabalhar nessa questão prática e aqui o Espírito falando que ele e o grupo espiritual que assessora Kardec que assessorava Kardec o inspirou ou levaram a ele essa inspiração para que ele mudasse o foco do seu trabalho e foi o que aconteceu foi o que ele lembrou aqui agora com efeito completamente modificado e o médium que se encontrava em Paris que recebeu a comunicação e depois levaram essa comunicação até Kardec nesse sítio dele ele então percebeu trouxe exatamente essa ideia o médium longe trouxe uma informação que ele não poderia saber e aqui também o Espírito Verdade havia falado a respeito do levante do Bispo de Alger e outros esse levante do Bispo de Alger se encontra na primeira parte lá do livro Céu e Inferno que Kardec fala da publicação desse Bispo que escreveu ali um sermão que atacava diretamente Kardec atacava diretamente a doutrina espírita e tal né se vocês quiserem depois dê uma chegadinha lá que vocês vão ver aliás quando nós estudamos o livro Céu e Inferno esse texto acaba ficando assim meio fora de fora de contexto porque pra nós isso não tem importância hoje foi um fato que aconteceu naquela época foi uma situação curiosa meramente curiosa pros nossos estudos mas que não tem muita relevância né pro nosso contexto atual então ali é muito mais uma questão de curiosidade como alguns outros textos que nós já lemos aqui por isso então esse Bispo naquela época tinha se levantado e escrito assim palavras extremamente agressivas que Kardec depois trouxe fez ali um trabalho de resposta a esse Bispo publicando na revista Espírita e aqui então vamos pra setembro no mesmo mês de 1863 agora acabando essa parte da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo que se transformou em o Evangelho segundo o Espiritismo a gente muda agora pra uma outra ideia a gente fala da Igreja isso porque depois do lançamento do Livro dos Espíritos ou da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo desculpem nós tivemos aqui as motivações analisando o que a Igreja fazia qual era o seu domínio qual era o seu pensamento de que forma que ela agia e reagia contra a doutrina espírita então nós temos aqui a Igreja aqui estás de volta meu amigo e não perdeste seu tempo isso estás de volta isso porque Kardec provavelmente já tinha voltado do seu sítio e se encontrado lá na sociedade se reunindo novamente com seus amigos e o Espírito falando diretamente com ele aqui estás de volta meu amigo e não perdeste teu tempo a obra ainda há obra ainda pois é preciso não deixar enferrujar tua bigorna forja forja armas bem temperadas recusa os teus trabalhos através de trabalhos mais difíceis todos os elementos serão postos nas tuas mãos a medida do que for necessário é chegada a hora em que a Igreja deve prestar contas do propósito que lhe foi confiado de maneira como praticou os ensinamentos do Cristo do uso que fez de sua autoridade enfim do estado de incredulidade para onde conduziu os Espíritos é chegada a hora em que deve dar a César o que é de César e assumir as responsabilidades de todos os seus atos aqui a gente está lembrando esse Espírito falando com Kardec que é a hora da Igreja começar então a prestar contas ou seja das lideranças daqueles que foram os responsáveis pela divulgação da doutrina dentro daquela perspectiva e do efeito que ela provocou sobre a sociedade a gente lembra que a história da Igreja tem uma história bastante obscura bastante sombria principalmente na Idade Média onde a Igreja era corrupta era gananciosa e se preocupava muito mais com questões humanas questões terrenas do que questões espirituais e isso provocou o distanciamento o desvirtuamento de muitos daqueles que seguiam na fé mas eram conduzidos por esse abismo das questões indiferentes e sim eu acho que o Fletcher não é tão talvez não cabe a gente fazer um julgamento dessa doutrina a gente analisa muito mais o efeito dela na sociedade mas a gente observa hoje que existe um comportamento diferente naquela época a Igreja ela se misturava diretamente com o poder político com o poder econômico hoje ela lida com questões de fé então isso já é algo positivo mas a gente vai ver nesse texto aqui que há necessidade de que haja uma plena reformulação nas suas bases para que ela atinja o seu real objetivo fugindo de dogmas fugindo de preconceitos fugindo de comportamentos hoje nós temos por exemplo um Papa que é o representante dessa religião que tem um comportamento que é apoiado por muitos pois é é verdade mesmo muitos bispos na política porque isso tudo hoje continua ainda essa fraqueza mas quando a gente pega assim vendo que a Igreja começa a sofrer hoje pelo menos aquilo que apresenta para nós uma reformulação bastante interessante dentro dos seus valores e como eu falei para vocês agora com esse novo Papa o Papa Francisco nós vimos recebendo na mídia muitas informações que tem cativado as pessoas aqui no Brasil por exemplo a presença dele foi retumbante foi uma presença que sensibilizou a todos pelo seu comportamento pela sua simplicidade e tudo mais então isso mostra que a Igreja de hoje é muito diferente do passado quando a gente estudou aqui no nosso estudo anterior Kardec colocou aqui acontecimentos papado e ele falava do Papa Pio IX que viveu naquela época do século XIX esse Papa era chefe do exército do Vaticano e ele estava preparando uma guerra contra aqueles que eram os indivíduos que preparavam a unificação do Estado Italiano então a Igreja na verdade estava perdendo o poder e ele estava mobilizando a polícia do Vaticano o exército do Vaticano para entrar em guerra contra esses separatistas ou esses unificadores vamos pensar assim então é muito diferente do contexto daquela época para hoje hoje se esse Papa estivesse no século XIX seria uma maravilha mas naquela época o Papa determinava inquisições o Papa determinava punições apreensões a Igreja era rica naquela época era detentora de uma fortuna absurda de territórios e tudo mais então hoje é muito diferente sem dúvida nenhuma modificou bastante certamente ainda tem muito mais coisa para poder melhorar para poder transformar mas a mesma coisa vai acontecer em todas as doutrinas né vamos em frente aqui deixa eu ver onde nós estávamos está aqui Deus a julgou falando da Igreja né e reconheceu-a imprópria de hoje em diante para a missão do progresso que incumbe a toda autoridade espiritual somente por uma transformação absoluta ela poderia viver mas ela se resignará a essa transformação não pois que então ela não seria mais a Igreja para assimilar as verdades e as descobertas da ciência seria preciso renunciar aos dogmas que lhe servem de fundamentos para voltar a prática rigorosa dos preceitos do Evangelho se ele aí é necessário renunciar ao poder a dominação trocar o fausto e a púrpura pela simplicidade e a humildade apostólica ela está diante de duas alternativas ela está entre duas alternativas se ela se transforma suicida-se se permanece estacionária sucumbe sobre as pressões do progresso por fim Roma já se mostra ansiosa e sabe-se na cidade eterna que é Roma através das revelações inegáveis que a doutrina espírita é chamada a causar uma dor viva ao papado porque prepara-se na Itália rigorosamente o cisma isso falando daquele contexto que nós conversamos na aula passada que eu falei para vocês o estado do Vaticano tinha grande domínio de terras na Itália e haveria então a unificação do estado italiano fazendo com que o Vaticano ficasse restrito apenas a um pequeno território e tudo aquilo que tinha de terreno em volta seria tomado pelo estado e isso haveria conflitos assim profundos de questões econômicas políticas o papa não teria mais poderes para interferir na decisão do estado tanto que o papa mesmo falava que ele ficaria restrito preso dentro do Vaticano sem poder fazer nada então é desse cisma que ele faz uma referência começou essa reformulação ali a igreja deixou de ter influência de estado sobre os demais estados naquela época reis eram coroados por papas então tinha toda aquela todas aquelas todas aquelas práticas que diziam respeito à influência do poder deixa eu ver aqui pois é, são territórios mas isso tudo foi conquistado naquele período e ela tem que manter hoje a forma como ela vai administrar isso isso foi Brás que a gente leu foi aconteceu esse cisma foi 1864 se eu não me engano não 1864 foi agora Kardec estava acompanhando esse processo tanto que ele fez a pergunta o que vai acontecer coisa recente isso tudo então começou nesse período de lá pra cá em 1200 a igreja era detentora de praticamente um terço de terras cultiváveis na Europa tamanho o seu poder porque as pessoas davam terreno davam dinheiro na compra de perdão que era exatamente ali a venda de indulgências daquele período então de lá pra cá com essa parte do iluminismo do racionalismo e tudo mais a igreja começou a perder a sua influência e consequentemente também sofreu perdas econômicas e de poder portanto não é preciso se espantar com o encarnecimento com que o clero se lança no combate ao espiritismo ele a isto é impelido pelo instinto de conservação ele já viu porém suas armas se enfraquecerem contra esta potência nascente seus argumentos não puderam se manter contra a lógica inflexível sobra-lhe apenas o demônio é um pobre auxiliar no século XIX então quais são esses esclarecimentos que o espiritismo traz que todos nós continuamos vivos após a morte do corpo físico que é possível a comunicação que nós reencarnamos isso tudo a nossa própria lógica começa a compreender e nessa lógica que nós vemos é exatamente aquilo que foge contra o dogma e é esse dogma que deve ser combatido que deve ser quebrado pela igreja para que ela possa se atualizar e na verdade a gente tem hoje algumas situações interessantes que nós vemos na mídia o Papa por exemplo preocupado com os casais divorciados que devem ser acolhidos pela igreja fala agora sobre uniões homossexuais endossada pela igreja e isso são situações que eram impensadas no passado uma mulher divorciada há 50 60 70 anos não entrava numa igreja porque ela estava condenada a solidão porque isso ia contra aquilo que a igreja pregava hoje já se fala por exemplo sobre o casamento de pessoas divorciadas se fala sobre o casamento de homossexuais isso jamais foi falado na alta cúpula da igreja um Papa falando isso publicamente é disso que nós observamos essas mudanças que vem acontecendo como isso vai repercutir no futuro a gente tem que pensar tem que aguardar ainda para ver isso porque naturalmente a gente fala dessa religião para aqueles que seguem essa religião e como no Brasil 50% da população segue a religião católica então é um efeito significativo sobre a metade da população brasileira a outra metade vem fragmentada nas mais diversas religiões e continua de resto a luta está aberta entre a igreja e o progresso mais do que entre ela e o espiritismo é o progresso geral das ideias que a ataca vivamente de todos os lados e sobre o qual sucumbirá com tudo o que não se coloca no seu nível a marcha rápida das coisas deve fazer-vos pressentir que o desenlace não se fará esperar muito tempo a própria igreja parece compelida fatalmente a precipitá-lo então o espírito de que nós não conhecemos mas aqui as orientações para nós então isso aqui falou sobre a situação da igreja naquela época então é importante muitas vezes a gente fica assim a igreja vai cair a igreja vai cair na verdade está falando sobre uma transformação que aconteceu no século XIX e que de 150 anos para cá nós tivemos realmente uma mudança significativa a igreja já não tem mais o poder econômico que tinha no passado mas hoje ela exerce uma influência espiritual com valores bastante diferentes daquela época embora ainda tenha muita coisa para poder modificar e como eu falei para vocês há necessidade de modificação em todos os campos em todas as religiões em todas as filosofias porque nós vivemos por exemplo o espiritismo hoje ainda influenciados por essas questões religiosas porque muitos a maioria dos espíritas hoje migraram de outras religiões consequentemente nós trazemos costumes ideias hábitos e tudo mais bom dia pessoal que chegou bom aqui agora nós estamos em outubro no dia 14 de 1863 o mês depois de Kardec receber essa comunicação e aqui então vem sobre o futuro de diferentes publicações ou seja livros que foram publicados naquela época que acabavam livros que foram que estavam sendo analisados vamos entender primeiro aqui o que estava acontecendo em 1862 foi publicado um livro chamado A Vida de Jesus o autor era o Ernesto Ernesto Renan e isso provocou de certa forma uma certa repercussão sobre aquelas pessoas Ernesto Renan o nome dele só para vocês terem uma ideia que livro é esse aqui no Brasil está à venda peguei aqui nas lojas americanas a sinopse do livro para a gente entender que livro é esse que foi lançado então diz assim para nós aliás o livro para quem quiser comprar está a 22 reais aqui nas lojas americanas poucos personagens históricos exerceram sobre a história uma influência comparável a de Jesus Cristo qualquer que seja a ótica religiosa filosofia ou política filosofia ou política que define sua imagem a de filho de Deus a de moralista sonhador ou revolucionário o fato é que Jesus produziu uma das alterações mais profundas já ocorridas na civilização e as levou a uma visão radicalmente nova do mundo e da humanidade vida de Jesus é uma das mais célebres biografias do homem de Nazaré seu autor é o filósofo e historiador Ernesto Renan nome de primeira grandeza na evolução do racionalismo do século XIX Renan humanizou o Cristo chamando-o de homem incomparável vida de Jesus é um livro polêmico e revolucionário conta a verdadeira história desse homem de Deus lê-lo é um dever religioso e cultural e aqui depois eu vou para um site português que também fala ali lá nesse site que é o Wuk vida de Jesus é vendido por 14 euros então está mais caro lá 14 euros vai dar mais ou menos uns 32 33 reais então a gente está por 22 aqui está a promoção para quem quiser ler a sinopse aqui é um pouco mais completa ela diz assim um dos maiores escritores historiadores franceses do século XIX Ernesto Renan investiu grande parte de sua vida na perseguição de um grande objetivo a definição das origens do cristianismo uma obra que quando concluída atingia os sete volumes vida de Jesus Brás atingia sete volumes o primeiro deles é precisamente este a vida de Jesus debatendo-se com a tradicional dificuldade em se munir de fontes credíveis ou fontes confiáveis tendo em conta que muitas das fontes originais foram destruídas assim que Constantino assumiu as rédeas do Império Romano fala do Imperador Constantino I lá naquele período do século IV então acabou destruindo grande parte do acervo de documentos que atestavam a origem do cristianismo Renan tenta ler nas entrelinhas procurando em alguns dos evangelhos menos conhecidos vasculhando os poerentos legados do Império Romano o historiador leva a efeito uma investigação ímpar e extremamente minuciosa capaz de nos trazer uma luz totalmente inovadora sobre a personagem histórica de Jesus Cristo é então que entra em campo o escritor envolvendo-se na narrativa Renan arrasta consigo o leitor como se a determinado momento também nós estivéssemos caminhando os caminhos da Galileia pescando nas margens do lago Tiberíades ou assistindo indireto o sermão da montanha acima de tudo rejeitando a divinização de Jesus posto que se trata de uma questão de fórum de fé e não propriamente histórica Ernest Renan apresenta-nos um Jesus humano um homem repleto de ideais que contrastavam com muitos dos valores dominantes do seu tempo uma obra revolucionária então Ernest Renan ele trouxe para nós um tema que até hoje é debatido inclusive tanto na igreja católica como nas igrejas evangélicas fala sobre o Jesus histórico que é diferente sobre o Jesus divino o Jesus divino ele é um objeto de fé fala-se sobre Jesus como sendo filho de Deus o emissário de Deus nós espíritas compreendemos como sendo o guia do nosso planeta o maior exemplo que nós podemos ter aqui no nosso mundo mas esse livro a partir da publicação ele começou a observar Jesus como sendo um Jesus histórico o que quer dizer Jesus histórico quem era esse homem o que ele fez quais foram as suas influências quais foram as suas ações e esse livro dentro do meio religioso ele era visto como algo algo contraditório aos princípios de fé que as religiões abraçam porque não falava de Jesus como sendo o enviado de Deus como ele era visto até então Jesus o filho de Deus Jesus a encarnação de próprio Deus mas falava de Jesus o homem que tinha família tinha que comer tinha que dormir estudava pensava brigava entrava na política tirava completamente essa ideia de um missionário religioso de um messias como Hermes colocou ali então por isso esse livro teve ali um impacto ele simplesmente via Jesus como Jesus que vocês vão ouvir esses temas outras vezes o Jesus histórico quando pegarem esse tema vocês vão ver que não se fala de Jesus filho de Deus que Jesus vai para o céu que Jesus isso aquilo simplesmente fala quem foi esse homem deixa eu ver aqui ah tá o vídeo Jesus Cristo não é o filho de Deus parte 1 e 2 pois é essa visão Fletcher eu não vejo problema em analisarmos até porque é importante que nós tenhamos uma compreensão porque Jesus também teve um papel histórico ele simplesmente revolucionou a história do mundo ocidental então se nós ignorarmos Jesus nesse aspecto nesse aspecto histórico nesse aspecto social político científico nós simplesmente veremos Jesus como um objeto de fé ou seja eu aceito Jesus como sendo enviado de Deus tá você pode aceitar mas e se eu não aceitar se você não aceitar você vai para o inferno essa é a visão que nós temos hoje a visão dogmática mas eu posso analisar analisar Jesus por um outro contexto mas vamos observar aqui o que Renan fez a partir da publicação desse livro que fala da vida de Jesus e vamos ver o que os espíritos falam a esse respeito nesse caso Kardec enviou uma resposta ao espírito Erasto a gente lembra que Erasto era discípulo de Paulo de Tarso que ajudou na elaboração daquelas primeiras comunidades cristãs primitivas fora do Oriente Médio então Erasto que foi um dos assessores de Kardec um dos principais orientadores de Kardec na elaboração principalmente do livro dos médiuns a gente sempre ouve muito sobre Erasto então Kardec envia uma pergunta a ele que efeito produzirá a vida de Jesus de Renan a resposta o efeito será imenso a repercussão será grande no clero porque este livro desmorona os próprios fundamentos do edifício sobre o qual ele se abriga há 18 séculos ou seja quais são esses fundamentos que Jesus era Deus que Jesus quando foi crucificado se elevou fisicamente ou seja o corpo dele desapareceu se elevou não só espiritualmente mas fisicamente ao céu está sentado à direita de Deus isso são dogmas católicos se você vê Jesus como homem aí você fala opa pera lá nós temos inclusive hoje documentários National Geographic Discovery Channel nós temos também filmes que foram produzidos um filme chamado O Corpo que quem é quem protagoniza ele é o Antônio Bandeiras que fala que ele é que fala de uma escavação nesse filme que eu já comentei com vocês fala de uma escavação lá na Palestina no lá em Jerusalém em que encontram uma tumba e acham uma ossada que possivelmente é a ossada de Jesus por isso que o filme chama O Corpo Antônio Bandeiras que é um padre que vive no Vaticano que trabalha nessa parte de milagres e investigações e tal é enviado até essa região para que possa entender o que significa exatamente essa descoberta e aí então vem aquelas intrigas vem ali aquelas aquelas manipulações para que desapareçam com esse corpo porque pelo sim ou pelo não se comprovarem que aquele corpo pertencia a Jesus o dogma católico de que Jesus se elevou ao céu e teve a ressurreição ressurgiu dos mortos é algo que cai por terra e consequentemente abala a base de fé católica essa é a questão então e o National Geographic já encontrou também essas tumbas com vários com várias ossadas com símbolos que procuram investigar se realmente conseguiram encontrar o corpo de Jesus então assistam esse filme é bacana faz a gente refletir um pouco sobre essa ideia dos dogmas e nesse caso nós temos aqui por exemplo que esse livro falando de Jesus da perspectiva humana também traria repercussão sobre tudo isso se nós temos uma religião que é sustentada pela ideia de que Jesus é o enviado de Deus chama o corpo e procura também Antônio Bandeiras que é o protagonista do filme então se nós temos uma religião que é sustentada por essa ideia da divindade de Jesus e vem um escritor e lança um livro falando que Jesus era meramente um homem brilhante mas era apenas um homem olha o impacto que isso provoca dentro da igreja provocou dentro da igreja na época porque hoje não tem esse problema hoje nós temos várias situações que são lançadas comentários e tal que não afetam tanto mas a igreja naquela época era complicada a igreja tinha um poder naquela época e ela não podia ser confrontada e ela foi com a publicação desse livro a Leila lembrando aqui também as cartas de Cristo também é um bom livro veio como homem e ele morreu como homem na visão desse escritor não tem nada de divino nele esse que é o detalhe que esse livro provoca e continua este livro não é irrepreensível longe disso porque é o reflexo de uma opinião exclusiva que se circunscreve no círculo estreito da vida material o senhor Renan todavia não é materialista mas pertence a essa escola que se não nega o princípio espiritual também não lhe atribui nenhum papel efetivo e direto na condução das coisas do mundo então o senhor Renan aqui nesse caso o que ele peca na publicação desse livro é ignorar por exemplo que nós somos espíritos independente de qual é a graduação qual é a elevação que Jesus teria mas ele fala simplesmente que os espíritos não existem que Jesus era um homem morreu como homem nasceu pelas forças da natureza como todos nós então na verdade ele ignora que todos nós somos espíritos imortais e tudo mais é a visão materialista que se tinha na época embora como foi falado ele não fosse materialista é pleno né e continua ele é um desses cegos inteligentes que explicam a seu modo o que não pode ver que não compreendendo o mecanismo da visão à distância imaginam que só pode conhecer uma coisa tocando-a é a ideia do positivismo que a gente já comentou Auguste Conte quando lançou essa filosofia do positivismo ele falava que tudo inclusive os mecanismos sociais os científicos e tudo deve ser provado cientificamente se você fala uma questão de fé o positivismo simplesmente despreza que era o contexto da época né e continua por isso reduziu o Cristo as proporções do homem mais vulgar negando-lhe todas as faculdades que são os atributos do espírito livre independente da matéria todavia ao lado de erros capitais sobretudo no que se refere à espiritualidade este livro contém observações muito justas que até aqui tinham escapado aos comentadores e que lhe dão grande alcance de um certo ponto de vista seu autor pertence a essa legião de espíritos encarnados que se podem chamar de demolidores do velho mundo eles tem como missão nivelar o terreno sobre o qual será edificado um mundo novo mais racional Deus quis um escritor justamente conceituado junto aos homens do ponto de vista do talento que viesse lançar a luz sobre certas questões obscuras e manchadas de preconceitos seculares a fim de predispor os espíritos às novas crenças sem o suspeitar o senhor Renan aplainou o caminho para o espiritismo então fechamos aqui aqui é mais uma questão como eu falei para vocês mais uma questão cultural que o espiritismo nos oferece estudando um pouquinho sobre a história estudando um pouquinho sobre as movimentações que o mundo sofreu para que pudesse receber uma nova filosofia uma nova doutrina então primeiro quebram-se aquelas aquelas bases dogmáticas depois chega uma filosofia racional para tentar para modificar o mundo não para tentar porque esse é o propósito do espiritismo o Zé colocou lá em cima o que dizer sobre a hipótese de que Maria Madalena teria sido amante de Jesus mais uma hipótese né Zé espero que você não fale isso na praça de São Pedro no Vaticano porque isso ia causar um rebulisco para você lá a casa ia cair para você no Vaticano mas aqui você pode falar não tem problema mas são muitas hipóteses que Jesus não morreu crucificado que Jesus se casou o próprio Dan Brown fala muito sobre o código da Vinci supondo que Jesus teria se casado com Maria Madalena e tendo descendentes então são muitas histórias que se fala que se fala muito sobre a vida de Jesus como ser humano Jesus histórico que a gente tem muito pouca informação sobre ele e o Fletcher colocou que provavelmente uma mulher solteira que andasse com um homem solteiro na época teria problemas devia ser casada pois é o caso de Maria Madalena que inclusive falam que ela era aquela prostituta do apedrejamento mas existem contradições nessas afirmações bom pessoal fechando por aqui o nosso estudo vamos lá que nós temos aqui bastante trabalho no nosso dia eu vou passar então para a nossa amiga Fernanda depois só para a gente continuar aqui nós estamos na página na página 459 nós vamos entrar no tema precursores da tempestade então vamos entender que tempestade é essa e depois também falar um pouquinho sobre a nova geração depois falar sobre introdução relativa a saúde do senhor Allan Kardec vamos falar que Kardec quase desencarnou e levou uma esfrega dos espíritos também o que mais e aqui enfim são os temas que a gente vai aqui depois regeneração da humanidade esses são os próximos temas que nós vamos estudar